Vicente, lá atrás um ministro falou em passar a boiada, essa é um ato final? Está nesse pacote? Eu acho que é o último bezerro da boiada que estão tentando passar, mas ele talvez traz uma reflexão mais profunda, que se tem um problema, se o campeão nacional da salvação do país foi o SUS, um campeão nacional que está acabando com o nosso país é a indústria da grilagem de terra, pública, sobretudo, logicamente, e da União. Porque aí, olha, tem fazendeiro, tem poceiro, tem índio, tem juízes, tem desembagadores, olha, tem de tudo e tem interesses internacionais. E tem uma indústria nesse sentido, você vai lá, invade, vende para mim, eu corro num cartório do lado, já faço uma formalização qualquer e com isso eu já passo a ser dono do patrimônio e venho solicitar reivindicações do Estado e com isso eu vou desmatando, eu vou apropriando de terra e aumentando meu patrimônio e vendendo para terceiros. E essa é uma indústria terrível, potente, que a gente não está tendo um olhar devido para isso e que, além de ser uma indústria criminosa, é uma indústria violenta, mata pessoas, matam famílias todas por conta desse embate que está estabelecido no que diz respeito às áreas, sobretudo, do governo federal. Então, é uma tensão que nós precisamos junto com o grileiro, junto com o desmatamento ambiental, junto com a mineração ilegal, junto com o tráfico, com o contrabando, a gente vai precisar ter um olhar muito claro. E o que diz respeito a essa portaria? É uma portaria, não temos dúvidas que a primeira coisa que o governo vai fazer quando se estabelecer, quando tomar posse, é revogar essa portaria, porque ela cria um problema que não precisa ser criado. Porque ela diz assim, olha, se uma área estiver já num processo de formalização, de regularização, alguém que protocolar uma petição e dizer que tem um interesse ou que tem um direito sobre aquela terra, então faria parar o processo. E, com isso, o tempo vai se passar e seria vencido pelo cansaço. Então, não tem dúvidas que o ministro que vai cuidar da área, o primeiro ato dele vai ser revogar essa portaria. Agora, a solução do Estado para a sua própria omissão, em geral, é propor regularização. É bom lembrar, Capaz, você foi deputado, que a reforma agrária é uma questão constitucional, está no artigo 184, assim como a demarcação de terras indígenas, que está no artigo 67. É dever do Estado fazer isso. Sim, é dever de fazer, tem que fazer, tem que regularizar. Essa portaria tem que ser suspensa, o Zé Vicente coloca muito bem. Você não pode continuar com alguma coisa que só um protocolar de um documento impede qualquer movimento que você faça. E hoje você tem, Rodrigo, satélites que coordenam tudo isso. A tecnologia está a serviço de você controlar, lá de cima, todas as áreas demarcadas no seu C.R.A. Isso no CAR, que é o registro de terras. E você pode saber tudo, quem é o dono, quem é a pessoa, onde ela está, se ela tem direitos ou não tem direitos. O que falta é usar essa tecnologia e acabar com isso, com essa farra que existe de grilagem no Brasil. Deixa eu só fazer um destaque. Quando eu me referi a juiz promotor, eu estou me referindo mais diretamente aos juízes promotor desembargador do Estado da Bahia, em que muitos deles foram presos em prisão preventiva por ter sido identificado como participando dessa indústria da grilagem de terra no país. E o Sérgio Paulo, nosso telespectador, concorda com você. Diz que a portaria do INCRA pode ser revogada a qualquer momento e deve ser revogada pelo novo governo. Obrigado. Obrigado.